Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro, sou saxofonista profissional e hoje eu vim falar com vocês sobre vazamento de saxofone. O que é vazamento e por que que ocorre. Quando a gente vai tocar o saxofone e a gente tá tocando e a gente percebe que tem uma dificuldade de uma nota entrar, muitas vezes isso se caracteriza com vazamento no instrumento. Então o que que é um vazamento? A gente tem na chave saxofone, entre a chave e o corpo do instrumento, a gente tem a sapatilha. A sapatilha é uma peça feita de couro e aí é quando a gente coloca a sapatilha, ela tem que fechar com essa borda do corpo do instrumento. Então quando a gente aciona a chave para fechar a nota, ela tem que fechar perfeitamente com a borda. No momento que vaza luz por aqui, vaza ar por aqui, isso é que se caracteriza o vazamento. E o vazamento impede que a nota saia com facilidade ou às vezes até impede que a nota saia. Então um dos motivos que pode ocorrer o vazamento é ressecamento de sapatilha. Quando a gente fica muito tempo sem tocar ou com o instrumento usado e a sapatilha já está muito ressecada, então essa sapatilha, por fato de estar ressecada, já não veda mais, cria pequenos pontos de vazamento de ar e aí a gente tem que substituir essa sapatilha. Tem que até um luthier, um especialista em manutenção do instrumento, para fazer esse reparo. Então o luthier tem as sapatilhas de diversos tamanhos, de diversas marcas que atendem todos os modelos de saxofone. Esse vazamento pode ocorrer mesmo com a sapatilha nova no instrumento novo. Por que isso acontece? Que o instrumento, quando ele está sendo transportado ou manuseado, às vezes na loja ou às vezes na transportadora, quando o instrumento sofre impacto mesmo dentro do estojo, pode ocorrer que a chave movimente e aí essa borda que ele deve fechar perfeitamente, essa sapatilha que deve fechar perfeitamente com a borda do instrumento, deixa de fechar. Porque a chave pode ser um pequeno vazamento, pode ser um micro vazamento e esse vazamento também vai gerar esse problema de vazamento no instrumento. Então uma maneira que a gente tem de conferir se o instrumento está vazando, quando o vazamento é grosseiro a gente percebe tocando. Quando o vazamento é muito sutil, a gente só consegue perceber colocando uma luz dentro do instrumento. Essa luz é uma luz própria para a gente poder enxergar se ao fechar a chave encontra um vazamento de luz. Então onde vaza a luz, onde vaza um pequeno fecho de luz, está vazando o ar também. Então isso caracteriza o vazamento e a gente tem que fazer um reparo ou a substituição dessa sapatilha. Agora eu vou trocar de ambiente para um ambiente mais escuro. Eu vou colocar a laminária dentro para poder mostrar para vocês o que é o vazamento. Então aqui o saxofone já está com a luz dentro. A gente percebe que ela passa por todo o corpo do instrumento. Ela vem desde a entrada aqui, passa por todo o corpo do instrumento e sai aqui na campana. Isso faz com que a gente consiga ver todas as sapatilhas. Você está passando a luz aqui entre as chaves em todo o instrumento, inclusive aqui na região do grave. Então quanto mais escuro o ambiente, melhor a gente vai ver. Então como eu preciso de uma certa luminosidade para poder mostrar aqui no vídeo, mas acho que ele se percebe perfeitamente. Então quando eu faço aqui a exemplo da chave do sol, que é essa chave aqui que eu estou abrindo e fechando. Então a exemplo dessa chave. Se quando eu fecho com leveza a chave, e é importante que seja com leveza, porque a gente vai tocar leve, não adianta a gente tocar leve e ver que tem o vazamento e querer apertar a chave com força para resolver, porque a gente não vai tocar assim. Então quando a gente fecha leve a chave, a borda, a sapatilha tem que fechar para o completo. Não tem que vazar nenhum fletezinho de luz. Então, por exemplo, eu vou simular aqui como se fosse um pequeno vazamento. Eu vou abrir só um pouquinho do instrumento. Então se tem só esse fecho de luz aparecendo, já caracteriza vazamento e é necessário a substituição dessa sapatilha. Eu percebi aqui, gravando o vídeo, que a minha chave do sol sustenido está com um pequeno vazamento. E aqui é uma questão de regulagem. Então quando eu faço sol sustenido, quando eu aperto aqui, ele vai abrir aquela chave. Percebe que está aparecendo um pequeno fletejar ali? Então quando tem esse pequeno fletejar, eu estou provocando ele aqui, apertando com a perna. Quando eu desaperto, ele fecha. Mas digamos que fosse um vazamento mesmo. Então, se esse sol sustenido vaza, ele vai comprometer não só o sol sustenido como o dó sustenido grave, si grave, si demograve. Porque quando eu aciono esse sol sustenido que está pertencendo a essa mesa aqui, ele vai gerar vazamento nessas quatro notas. Então, é uma maneira que a gente tem de conferir se o instrumento está 100%. A gente vem daí chave por chave fechando e vendo se passa algum flete de ar. Não deve passar em nenhuma das chaves. Então, a gente faz essa conferência. Então, percebendo que há um vazamento no instrumento, porque se está vazando luz ali, vai vazar ar. A gente tem que levar o instrumento para fazer uma manutenção. Então, é legal essa questão da luminária. Porque a gente, de tempos em tempos, passa no instrumento para verificar se o instrumento está ok. Muitas vezes, como eu falei, a gente está tocando e não percebe que tem esse pequeno vazamento. E como eu toco saxofone, tenor, soprano e alto, eu comprei esse acessório que é super importante. E volta e meia eu estou passando os instrumentos para conferir. No momento que eu encontro o problema, eu já comento com o meu luthier, onde eu percebi que está vazando. E ele faz uma revisão geral no instrumento. Se tem alguma outra sapatilha que está a ponto de ressecar, que está a ponto de precisar ser substituída. E ele faz essa alteração. Então, é um acessório bem bacana da gente ter. Eu comprei ele na AliExpress. Eu comprei essa impressão com tomada, mas existe também uma outra com USB. Para quem prefere uma conexão USB. E a gente consegue perceber daí, né? Consegue visualizar esse vazamento e fazer a alteração. Eu espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.